E aí a vorta, hein? Olha lá, Lieta, olha! Paxa! Foi lá no meio do campo! No chão, Lieta, no chão! No chão, no chão! Veste! Veste! Rebote, mãe! No chão! No chão! No chão! Vai, vai, vai! Sorte a bola, sorte a bola! Sorte a bola, sorte a bola! Vá, tu dá uma olhada! Calma aí, Lieta, Lieta, Lieta! Calma aí, Lieta, Lieta! Calma aí, Lieta, Lieta, Lieta! Vamos, vamos! Vamos perder! E aí, saiu todo mundo, hein? E agora? É igual! 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 É igual, é igual, é igual! É igual! É igual! Não lembro vocês não, hein! Não lembro vocês não, hein! Não lembro vocês não, hein! Vai jogar? Vai, vai, vai! Vai de encontro, Maurício, aí, ó! Nossa, com essa agora, vai! Vai de encontro! Vai, vai, vai!